Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta 5 lições de storytelling, fatos, ficção e fantasia de James McSeel DVS Editora Narrado por Elis Marina Storytelling, palavra e profissão Desde tempos imemoriais, a história é utilizada como instrumento para ensinar, informar, entreter, reforçar crenças e dominar. Hoje se chama fidelizar o cliente. Desde então, quem contou a melhor história provavelmente venceu. Existe assim algo novo quando se fala em storytelling? Mas, existe algo novo quando se fala na revolução do storytelling? Não seria storytelling uma obviedade que nos acompanhou desde sempre e que apenas neste início de século, vestimos com outra roupagem, tornando-a o último grito da moda? O dilema de quem vai escrever um livro sobre este assunto sendo, espero, mais ou menos ciente do assunto, é parecer que está apresentando storytelling como algo revolucionário. A resposta que todos buscavam. A varinha de condão que fará um livro virar best-seller. Uma campanha publicitária deslanchar. Ou um indivíduo com pouco talento e pouco a dizer, tornar-se o palestrante número um da América Latina. Cá entre nós, isso não vai acontecer. Nos últimos tempos, acabei desenvolvendo certo receio quanto ao mau uso que se faz da palavra storytelling. Principalmente, quando me deparo com a definição que parece elevar storytelling a um patamar inatingível pela pessoa comum, como uma coisa dominada apenas pelos iniciados na seita dos experts em storytelling. Entendo que se faz isto para dar glamour à coisa, pois a pílula dourada vende mais e por mais valor. Eu, que em trinta e tantos anos de profissão, pouco precisei dourar pílulas para me manter, acredito que haja, sim, profissionais em técnicas e princípios de storytelling, como tem em propaganda, em marketing, em editoração de texto, etc. Mas não acredito que quando tudo o que queremos é uma história de impacto, precisemos de especialistas. Uma história bem estruturada e bem contada raramente sai dos bancos de uma escola que ensina história. Pode até sair, mas não é necessariamente melhor do que a história que um leigo no assunto produziu. E sabe por quê? Porque em história, isto é, storytelling, não há leigos no assunto. A capacidade de utilizar histórias com um propósito definido está em todos nós. Objetivo é aprimorar aquilo que é inerente a você. Talvez você seja aquele palestrante com pouco talento e pouco a dizer, então não se iluda, você não vai virar o número um da América Latina apenas por ler este livro. No entanto, consciente de como funcionam as histórias, você irá agradar mais seu público-alvo. Enfim, este não é um livro sobre como escrever livro, roteiro, propaganda e similares. Noutra oportunidade, escreverei outro se houver um campo a ser explorado. O escopo deste livro vai desde os princípios de geração aos de construção de histórias, que termina aí. Não há nada de novo no reino do storytelling, exceto a novidade de todo mundo, da noite para o dia, parecer ter virado especialista no que é natural a todos nós. Contar histórias Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Prefácio Storytelling Palavra e profissão Desde tempos imemoriais, a história é utilizada como instrumento para ensinar, informar, entreter, reforçar crenças e dominar. Hoje se chama fidelizar o cliente. Desde então, quem contou a melhor história provavelmente venceu. Existe assim, algo novo quando se fala em storytelling? Mas, existe algo novo quando se fala na revolução do storytelling? Não seria storytelling uma obviedade que nos acompanhou desde sempre e que apenas neste início de século, vestimos com outra roupagem, tornando-o o último grito da moda? O dilema de quem vai escrever um livro sobre este assunto sendo, espero, mais ou menos ciente do assunto, é parecer que está apresentando storytelling como algo revolucionário. A resposta que todos buscavam, a varinha de condão que fará um livro virar best-seller, uma campanha publicitária deslanchar, ou um indivíduo com pouco talento e pouco a dizer, tornar-se o palestrante número um da América Latina. Cá entre nós, isso não vai acontecer. Storytelling com outros nomes, ou, diria eu, disfarces, sempre esteve conosco. Quando falo sobre princípios de storytelling e suas aplicações, estou apenas me referindo à sistematização do que sempre existiu, o que, repito, sempre esteve conosco, a capacidade de tentarmos melhorar as nossas histórias para que elas mais facilmente atinjam os propósitos que desejamos ao contá-las. Acredito que somos seres que fazem de tudo para persuadir, ou seja, levar os outros a agir como queremos, normalmente, para o nosso próprio benefício. Nos últimos tempos, acabei desenvolvendo certo receio quanto ao mau uso que se faz da palavra storytelling, principalmente quando me deparo com a definição que parece elevar o storytelling a um patamar inatingível pela pessoa comum, como uma coisa dominada apenas pelos iniciados na seita dos experts em storytelling. Entendo que se faz isto para dar glamour à coisa, pois a pílula dourada vende mais, e por mais valor. Eu, que em trinta e tantos anos de profissão, pouco precisei dourar pílulas para me manter, acredito que haja, sim, profissionais em técnicas e princípios de storytelling, como tem em propaganda, em marketing, em editoração de texto, etc. Mas não acredito que quando tudo o que queremos é uma história de impacto, precisemos de especialistas. Uma história bem estruturada e bem contada raramente sai dos bancos de uma escola que ensina história. Pode até sair, mas não é necessariamente melhor do que a história que um leigo no assunto produziu. E sabe por quê? Porque em história, isto é, storytelling, não há leigos no assunto. A capacidade de utilizar histórias com um propósito definido está em todos nós. Então, ao ler este livro e realizar os exercícios, não o faça com o intuito de virar um especialista em uma área que quem diz que é especialista mente ou não sabe do que fala. Objetivo é aprimorar aquilo que é inerente a você. Talvez você seja aquele palestrante com pouco talento e pouco a dizer, então não se iluda. Você não vai virar o número um da América Latina apenas por ler este livro. No entanto, consciente de como funcionam as histórias, você irá agradar mais seu público-alvo. Enfim, este não é um livro sobre como escrever livro, roteiro, propaganda e similares. Noutra oportunidade, escreverei outro, se houver um campo a ser explorado. O escopo deste livro vai desde os princípios de geração aos de construção de histórias e termina aí. Não há nada de novo no reino do storytelling, exceto a novidade de todo mundo, da noite para o dia, parecer ter virado especialista no que é natural a todos nós. Contar histórias. Introdução Sempre acho interessante, antes de começar a ler um livro, saber alguma coisa sobre como o processo aconteceu. Já que não posso falar diretamente com você que está agora lendo este livro, posso apenas supor que você compartilha comigo semelhante curiosidade. Este livro nasceu de uma forma curiosa. Foi todo escrito durante voos intercontinentais. Haja aproveitar tempo, mas hoje em dia, graças à tomadinha debaixo do banco e a um computador portátil mesmo, isto se tornou possível. Foram 12 voos, umas 80 horas, só que nem todas, como você deve imaginar, puderam ser aproveitadas. Foram o levantar, o pousar, o comer, dar uma esticada nas pernas. Houve aquelas situações em que o passageiro do assento ao lado pediu para apagar a luz, ou ficou perguntando o que faço da vida para ter de ficar digitando o tempo todo quando tem mil filmezinhos para escolher. Digo isso não para me desculpar pelo texto que foi escrito aos pedaços, a ponto de eu tentar reler os trechos durante as conexões e não ser capaz de entender o que eu havia escrito. Digo para agradecer aos meus dois amigos, Juliana Trovato e Mário H. Prado, por tornarem este livro possível. Os dois não são apenas meus amigos. Na época, eram os meus colegas de trabalho do Maxill Story Studio. Eu não podia ficar mais orgulhoso por poder contar com profissionais da casa para executar com esmero uma tarefa que beira o impossível. A Ju, revisora, preparadora de texto e leitora crítica de primeira categoria, padronizou o meu português e me encheu de notinhas de eu não entendi, as margens dos parágrafos. O Mário veio em seguida e, como consultor do Maxill Story Studio, foi quem me alertou para detalhes que sou capaz de alertar aos outros, mas que me passam por completo. Esta sensação, mescla de gratidão e orgulho, dá-se pelo fato de que, ao produzir essas lições básicas de storytelling, posso ser o exemplo do que prego. Por que trabalhar sozinho se, em equipe, os resultados serão melhores? No meu caso, os resultados, sem a Ju e o Mário, seriam nulos. Nix. Nada. Niu. Gratíssimo. Outra curiosidade que nutro é saber de onde vêm as ideias que se transformam em livros. Não sei se isto se passa com você, mas há horas em que sinto a cabeça vazia. Parece que tudo que tinha de ser dito foi dito. Só que, de repente, alguém diz alguma coisa e a luzinha acende. Para este livro, a luzinha foi acendendo aos poucos. Eu estava em Canela, no Rio Grande do Sul, almoçando com dois amigos, Valéria e Alfredo Castro. Falávamos de projetos futuros e eles me perguntavam por que eu não escrevia livros. Isto seria importante para mostrar que eu era um bom treinador? A resposta é um tanto clichê. Nem sempre, respondi a eles. O treinador precisa ser um atleta. Eu auxilio pessoas a contar ou a otimizar as histórias delas, não as minhas. Ainda assim, falávamos em projetos e eles não desistiram. Deram-me o feedback de que ser publicado é visto muito positivamente no Brasil. Como o bom conselho vale ouro, ouvi e acatei. Não precisei ir muito longe para perceber que ambos estavam lavados e enxaguados de razão. Só que, naquelas semanas que permaneci no Brasil, não conversei com mais ninguém a respeito do assunto. Dois meses depois daquele almoço, no entanto, eu estava de volta ao Brasil. Desta vez, Santos. Por coincidência, pois creio que nem Valéria ou Alfredo tiveram parte nisto, Sérgio, o editor-chefe da DVS, durante uma conversa informal, me pediu para escrever um livro que mostrasse um pouco do meu trabalho. Disse que estava na hora de eu pôr no papel umas lições. Não que eu acredite em superstições, mas será, como dizem os crédulos, que o universo conspirava para eu escrever alguma coisa? A luzinha ficou ainda mais brilhante quando retornei ao Reino Unido. E o meu amigo Martin Fox, durante uma reunião em que eu relatava a sensação de o universo estar conspirando para eu colocar no papel umas lições, disse-me que também achava uma boa ideia, que havia falado com o Ken, que por sua vez havia conversado com o Anitta, que se perguntava por que eu não punha algumas de minhas lições básicas do papel, literalmente. Put a few basic lessons down on paper. Como assim? Agora era conspiração mesmo? Todo mundo que eu conhecia, de repente, parecia querer a mesma coisa? Só eu é que não sabia. O meu problema, eu disse a Martin, é que hoje em dia a gente se sente incapaz de apresentar alguma coisa nova com verdadeiro valor agregado. Ele não fez comentário algum, até depois da reunião, quando me chamou para um papinho ao pé da orelha. História é história. Repetia apontando no seu laptop para o site do Nielsen Bookscan. Você quer escrever sobre storytelling com valor agregado? Então vamos ver. Futicou por uns instantes nas teclas e continuou. Olha aqui. Autores de livros sobre história em geral separam a aplicação dos princípios de storytelling em entretenimento, corporação e ressignificação de histórias pessoais. Respondi que não havia entendido. Eles separam, disse ele. Você junta. Estou dando a você a ideia de bandeja. Será que entendi, Martin? Perguntei e pedi que imprimisse uma lista de livros para eu verificar. Para que ficar separando o inseparável? Ele ficou lambendo com o dedo a tela do laptop. Onde já se viu história para empresa? Disse Rio. Para entretenimento ou para usar na própria vida? Você nunca usou um truque de construção de história para cantar alguém num pub e depois usou o mesmo truque na negociação com o sindicato? Quando entendi o que ele quis dizer, surgiu a ideia que gerou este livro. O Bookscan mostrava em tempo quase real o que estava vendendo, onde e quanto. Mais tarde, na lista impressa, Martin me apontou centenas de livros sobre como escrever histórias para entreter, outras dezenas a respeito de storytelling empresarial, mas meia dúzia vendendo bem nos Estados Unidos sobre como entender a própria história e mudar a própria vida. Mas nunca tudo isso num livro só. Capitulei. O universo conspirou e desta vez foi vitorioso. Então chamei todo mundo para a minha sala e liguei para Juliana na agência em São Paulo. Ju, anunciei. Avisa o Sérgio da DVS que vou escrever o livro. Em quanto tempo? Durante os voos. Só você mesmo. E dita para mim? Claro. O Mário ajuda? Claro. Lição 1. O que me faz pensar? Se o leão não contar a própria história, o caçador o fará. Provérbio africano. Na maré baixa, as águas castanhas do Tâmisa parecem um espelho. O calor abafado de um céu azul sem nuvens está mais para Madrid do que para Londres. Da varanda do bistrô à margem do rio, vejo, escuto, sinto uma cidade quieta, como se ao meio do dia estivesse adormecida. Estou sozinho. Tenho Londres só para mim. Sinto até mesmo o gosto do suor que escorreu pelo rosto e foi parar em minha boca, mesclando o salgado com o doce do muffin que acabei de comer antes de sentar aqui na rua para escrever e Londres não deixar. Ao longe, o ruído de um carro. Ou será o chiadinho do meu laptop? E este cheiro ao miscarado. Vem da madeira da mesa fritando ao sol ou do sabonete líquido que comprei na King's Cross para os banhos no hotel? Pouco importa. Fecho os olhos e tento me lembrar da primeira vez que vim a Londres. Surge-me então a imagem de uma menina morena, de cabelos cacheados, espifitada. A minha amiga Marilyn Oliveira, que, como eu, falava inglês e português. Embora o passar dos anos tenha apagado de minha memória o que nossos pais faziam em Londres naquele dia, sei que Marilyn e eu brincavamos de correr atrás das pombas em Trafalgar Square, não muito longe de onde agora eu me encontro. Os menores detalhes, de repente, tornam-se nítidos. Da pele molhada, da mãozinha da minha amiga junto ao meu nariz, descolando penugens das pombas dos meus lábios. Até a mesma mãozinha, fazendo sombra nos meus olhos, apontando para o novo bando de pombas que se aproximava da praça. — Vamos fugir daqui? — perguntei. — Para o Tube? — disse ela. Corremos para o atro do metrô e nos sentamos nas escadas. Marilyn, como sempre fazia, abraçou-me por trás, braços por cima dos meus ombros, e ficamos balançando de leve, como se fosse a minha mãe a meninar. — O que vamos ser quando crescermos? — ela soltou a pergunta no meu ouvido. — Sei lá. — Hã? — Sei lá, Marilyn, I don't know. — Eu serei translator interpreter. — Eu também. — Tu gostas de escrever. Tens de ser artista. — Artista não escreve. — Sei lá, James. Conta histórias, então. Tu gostas de contar histórias. Marilyn me embalou num ritmo mais rápido e quase me fez adormecer de verdade. Naquela tarde, em minha memória, como agora, as margens do Tamisa, ainda posso jurar que Trafagor Square, menos as pombas, estava deserta de gente, envolta neste mesmo calor abofado. Quantos verões foram tão quentes como este desde 1961? Hoje Londres não tem mais pombas. Marilyn, que pretendia se aposentar no sul da França como tradutora e intérprete das Nações Unidas, talvez teve os seus planos, por assim dizer, frustrados. — E eu? Eu ainda trabalho mais de doze horas ao dia. Não me tornei artista, nem escritor. Dez ou doze anos após essa conversa com Marilyn, passei a dedicar minha vida a trabalhar com idiomas e com histórias. Apaixonei-me por ajudar os outros a melhor organizar suas histórias para levá-las ao mundo. E não parei mais. Saberia parar? O universo conspirou para que assim fosse. Só agora, neste bistrô, no ou tratar de escaldante em Londres, quando talvez devesse pensar em minha aposentadoria e nos netos que não tive, é que, em vez disso, passo a ordenar e a reordenar os trechos destas lições que digitei entre um vôo e outro nessas últimas semanas. Pretendo que seja uma história de como aprendi a ajudar pessoas a contar as suas histórias em livros, nos palcos, na tela, nas salas de reunião e para si mesmas, para que se conheçam melhor. Com sorte e porque o universo conspirou para que assim fosse, este relato da experiência de um Story Doctor, consultor de história, inspirará você a produzir histórias melhores. Afinal, espero que você esteja lendo as primeiras linhas deste livro com a promessa de que, apesar dos milhares de livros aparentemente sobre o mesmo assunto, neste você lerá em primeira mão a respeito da minha experiência. Então, para dar início, vamos conversar um pouquinho? O que me fez pensar que sou capaz de contribuir com um livro semitécnico e experiencial sobre o tema Storytelling quando a minha área de atuação é quase em sua totalidade consultoria literária e spinning, criação de histórias para indivíduos ou empresas para safá-los de alguma dificuldade de comunicação? Três fatos. Mas primeiro, deixe-me retornar por breves instantes à historinha da gênese deste livro. Quando o editor da DVS Editora me pediu para colocar no papel umas lições, e entendi, claro, tratar-se de um livro sobre Storytelling, isto é, a ciência, se podemos chamar assim, que trata de como as histórias funcionam, para que elas servem e como utilizá-las. Posso criar uma lista dos melhores livros e disponibilizá-la gratuitamente, disse ao meu editor naquele dia. Escrever por escrever ou não escrevo? Existe tanta coisa no mercado, tantos teóricos admiráveis, professores fantásticos. Santa inocência! Como falei na introdução, a vida é uma caixinha de surpresas. Falando sério, o tal universo conspirando é brincadeira. Na verdade, além da conversa com o Martin, o que realmente fez a balança inclinar, por assim dizer, e que me levou à decisão final, foi que neste ano de 2013, também pela DVS, lancei em conjunto com os meus consultores, a série Book in a Box, manuaizinhos para auxiliar autores, aspirantes ou pessoas em geral, a saber mais sobre como funcionam as histórias. E, para minha surpresa, aconteceram três fatos que me convenceram de que a hora havia chegado mesmo. Primeiro fato, fui bombardeado com e-mails do Brasil todo. Aliás, bombardeado foi pouco. Foi um tsunami de e-mails, não só querendo saber mais sobre o assunto, mas querendo saber sobre os autores que trabalham comigo, os executivos que atendem em meu estúdio, as empresas para as quais prestei consultoria de história. Certo e-mail dizia, Obrigado pela lista de livros e pela cópia PDF dos slides da sua palestra. Infelizmente, acho que o senhor não me entendeu. O que eu quero saber é, na sua experiência, quando e por que o senhor aplica estes princípios? Com as pessoas que o procuram? Os livros indicados eu já li, mas o senhor não faz exatamente o que está nesses livros. Faz? O senhor tem sucesso? Deve ter um jeito único de entender isto tudo e ensinar as pessoas. Quem faz sucesso é porque descobriu um jeito único de fazer as coisas. Desculpa, mas vou ser bem claro na minha pergunta. Como o senhor faz? Dá para contar? Entendeu? Hum, pensei. Entendi. Segundo fato. Eu e o Alfredo Castro, diretor da MOT, o mesmo que menciono na introdução, me puxando a orelha para eu escrever livros, vá ao Google para ver de quem se trata. O Alfredo é top, top e amigo meu. Fomos convidados a ministrar um dia inteiro de treinamento para empresários e executivos de empresas importantes no Brasil, na sede da ABTD. Se você vem da área da literatura apenas, corra outra vez ao Google, em São Paulo. Pois bem, dois dias depois, recebi da ABTD o feedback da minha plateia sobre storytelling no mundo corporativo, princípios básicos, e sobre nosso desempenho. Compartilho a minha experiência com a leitura dos feedbacks. Do lado negativo, sempre se recebe pérolas do tipo não gostei da camisa que você usava. Do lado positivo, você foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas não foi isto que me chamou a atenção. O que me saltou aos olhos foram os recadinhos que vinham após as avaliações. Bom dia. Acredito que, com uma carga horária maior, aproximadamente 12 horas, poderíamos trabalhar melhor os exercícios e até incluir mais exemplos. Obrigada. Vale Fertilizantes S.A. Gostei imensamente da maneira como o palestrante James conduziu o curso. Foi muito bom aprender de forma lúdica essa nova ferramenta. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A BTD foi excepcional. Obrigada por trazer estes palestrantes maravilhosos e nos receber com um ótimo coffee break. Estão todos de parabéns. Beatriz Mente de Almeida. Havia na plateia cento e poucas pessoas. E apesar da abordagem básica do assunto, dois terços mostravam-se muito entusiasmados com a novidade. Hum, pensei. Novidade. Terceiro fato. Eu e a Nocilene Santos, diretora da People Train, São Paulo Google, havíamos iniciado no Brasil a implementação do que hoje são os Maxil Storytelling Groups. Em pouco mais de uma semana, eu viajei de norte a sul, leste a oeste do Brasil, passando ainda por Uruguai, Argentina, Colômbia, Portugal e México, falando a respeito de storytelling. A lembrança deste périplo foi o cenário para a gota d'água que fez transbordar o meu baldizinho e me levou a acatar a ideia que o Martin me dava de bandeja e a finalmente reunir a minha equipe e aceitar o convite da editora. Nas sessões de encerramento do Seminário sobre Storytelling Corporativo, que este ano tive a oportunidade de realizar pela América Latina, introduzi uma hora final em que passei a discorrer a respeito de sermos todos, sem exceções, capazes de utilizar histórias com o intuito de nos comunicarmos, mudar percepções de nós próprios e percepções que nós e os outros temos do mundo, da vida. A razão desta hora final é que em seminários de Storytelling Corporativo, o que mais andava ouvindo era usar histórias? Eu? Nem pensar. Eu precisava mudar aquela visão de que histórias são para autores ou atores. Bobagem! Usar histórias? Você sim! Storytelling, contar histórias, é para todos nós. Instrumentos poderosíssimos. É intuitivo lançarmos mão de princípios e técnicas de história, quer para entreter, vender ou entendermos a vida. A capacidade já vem conosco ao nascermos, como falar ou andar sobre duas pernas. Podemos, e é o que me proponho com as lições deste livro, ajudar a otimizar esta capacidade. O falar vira palestrar ou atuar. O andar sobre duas pernas vira dançar ou correr numa Olimpíada. As histórias não estão apenas nos livros, nos filmes e nas peças, ou nas historinhas que o palestrante conta para ilustrar apresentações, ou nas figurinhas selecionadas para os slides no PowerPoint, e nem mesmo no uso que se faz do storytelling para marketing e propaganda. Sinceramente, acredito que histórias são instrumentos poderosíssimos, capazes de, sim, mudar vidas, resolver dilemas morais, problemas e questões aparentemente insolúveis. A roda é detalhe, o que move o mundo são as histórias. Eu dizia nos últimos segundos da hora final dos meus seminários, e lembro que ao completar com conte histórias, mude histórias, mude a sua história, mude a sua vida. Me deparei na plateia com muita gente assentindo com a cabeça. Após os eventos, cujo foco principal deveria ser os princípios do storytelling corporativo, apenas com o acréscimo de uma hora final sobre a aplicação desses princípios na mudança de nossas próprias histórias, o que eu mais passei a ouvir foi – Meu Deus, nunca pensei em aplicar os princípios de storytelling na minha própria vida para me tornar uma pessoa melhor, mais feliz? – James, querido, para isso é que servem as histórias. Que segredo lindo você me revelou. – Hum, pensei, missão cumprida, segredo revelado. Histórias não são apenas para entreter, ensinar e formar, são para a vida, claro! Entendi que eu tinha como contribuir e precisava contribuir. A minha visão de vida, dã, é a única, como são únicas todas as visões de vida, de todos os seres humanos, passados e presentes, como são importantes todas as grandes e pequenas histórias e assim será para sempre. Todos nós devemos escrever um livro sobre storytelling, inclusive eu. Tudo é bem simples. Como digo, ou melhor, como todos que trabalham com storytelling dizem, a nossa habilidade de usar histórias é nata, intuitiva, lembra? Mas se quisermos aprimorar essa habilidade para utilizar a história de forma mais eficaz, haverá certo caminho a percorrer. Digamos que é como correr. A princípio, todos nós nascemos com a capacidade de correr, mas se quisermos competir nas Olimpíadas, teremos de treinar e o treinamento vai requerer um conhecimento pelo menos elementar de fisiologia muscular e também uma disciplina de treinamento baseado em processos já testados e correr, correr e correr. Tudo é bem simples mesmo. O primeiro passo é entendermos o poder da história para engajar a audiência. Vamos a um exemplo? O que você acha das definições de storytelling a seguir? O storytelling pode ser definido de muitas maneiras. Trata-se de uma ferramenta poderosa para compartilhar conhecimento utilizada pelo homem muito antes de qualquer mídia social. Nasceu entre 30 e 100 mil anos atrás, quando acredita-se que o homem desenvolveu a linguagem. É importante apontar a diferença entre duas palavras da língua inglesa, history e story. A primeira está relacionada com fatos reais. A segunda é uma estrutura narrativa, geralmente ligada à ficção. Hum, será que discordo desta definição? Vamos ver outra. Storytelling é a arte de contar uma história, seja por meio da palavra escrita, da música, da mímica, das imagens, do som ou dos meios digitais. Com isso surge a pergunta. Nós contamos uma história ou a história conta a história? Ou os dois? O público vai conhecer a história e toda a mudança durante o processo. A parceria se desenvolve e a história se torna uma unidade forte e um poderoso aliado das empresas para engajar consumidores. Histórias alcançam cada pessoa de maneira diferente, entendendo as necessidades de cada indivíduo naquele determinado momento. A história age como um catalisador na resolução de um problema, preservando algo ou informando uma novidade. Hum, pensei, pensei... Mas vamos ver uma última. Storytelling é o velho hábito de contar histórias. Os nossos ancestrais já tinham esse hábito quando, ao fim de cada dia, se reuniam em volta das fogueiras e contavam suas fantásticas caçadas e vitórias. Já naqueles tempos, essa era a maneira de legitimar uma liderança por meio da referência. A história seria ainda para perpetuar práticas e conhecimentos arraigados daquelas culturas tão necessários à sobrevivência dos grupos e que esses líderes repassavam dentro de suas histórias. Hum... Pois bem, as três definições parafraseadas foram retiradas da internet. A primeira definição é de Bruno Scartozoni no blog Update or Die. A segunda é de uma entrevista com Jeff Gomes. A terceira é de Ubirajara Neiva. No Google você encontra muito material desses profissionais. E aqui, na confissão que se segue, observe um truquezinho elementar de história. Quando eu me fiz parecer discordar, foi para que você atentasse ao que eu escrevi e talvez voltasse a ler as excelentes definições que esses três profissionais deram. Ou seja, ao parecer que eu refletia sobre o assunto e talvez discordasse de algo que você tenho certeza, concorda, levantei uma questão. Quando levantamos uma questão, pergunta sempre engaja, criamos uma lacuna e se me perdoar a honestidade, forçamos a audiência a aclamar ou pelo menos a aguardar pela resposta. Em outras palavras, no caso acima, eu gerei ansiedade dupla, questionei e suspendi a resposta que daria ao leitor deste livro sobre a definição de storytelling. Aguente um pouquinho mais. Quando levantamos uma questão, criamos de imediato um objetivo. Neste caso, James quer definir storytelling e essas definições monstruosas estão no caminho dele. Cria-se também certo grau de ansiedade e suspense. Qual, afinal, será a definição bombástica do James e que tanto difere dessas três? O suspense engaja, faz com que você aguente um pouquinho mais e também cria condições para que você reaja emocionalmente ao que está sendo narrado. Nas lições que se seguem, voltarei ao tema objetivo da cena. Voltarei também a abordar os demais elementos essenciais para engajar, por exemplo, a ansiedade. Não vejo a hora de me casar com ela. A angústia. Não aguento mais este casamento. O conflito. Quero ir ao cinema e ele insiste em me levar ao teatro. E atenção! Tenho de dar uma palestra em Atlanta em duas horas, mas ao chegar em migração, não acho meu passaporte. Na construção da cena, costuma-se reduzir estes conceitos a dois termos técnicos. Conflito, quando for algo interno, e obstáculo, quando for algo externo. Mas, normalmente, usamos tanto um quanto o outro ou um pelo outro, como verá neste livro. Isto acontece porque é muito complicado decidir se, por exemplo, mudar de casa seria conflito ou obstáculo. Vai depender da história. De qualquer forma, numa cena pode faltar qualquer coisa, concordam os experts, a não ser o objetivo, aonde o personagem quer chegar. E o obstáculo, o conflito, o que impede o personagem de chegar lá ou o que o estimula a chegar lá. Mas, ao lá chegar, poderá enfrentar circunstâncias imprevistas. Resumo da ópera, temos ainda um caminho a percorrer. Antes de partir, entretanto, quero deixar claro que concordo com as definições de storytelling mencionadas. Foram tão bem colocadas que faço minhas as palavras desses articulistas. O mínimo que se espera. Por hora, gostaria apenas de chamar a atenção para o engajamento da audiência, pois é o mínimo que se espera de quem precisa trabalhar com storytelling, quer para escrever um livro, fazer uma apresentação numa reunião de diretoria ou entender as narrativas que criou no percurso da própria vida e, por alguma razão, precisa trabalhá-las. Quer trabalhar com storytelling e obter resultados? Mais simples e impossível? Nesse pá! Truque infalível, você tem três escolhas. Primeira, faça sempre um esforço para engajar a audiência. Ou, segunda, faça sempre um esforço para engajar a audiência. Ou, terceira, faça sempre um esforço para engajar a audiência. Vai escolher qual opção. Storytelling na prática. Há uma fórmula para uma história dar certo? Há. Não bem uma fórmula, mas, digamos, há ingredientes sem os quais o impacto não seria o mesmo. Eis o segredo. Toda história deve ter um personagem com quem empatizamos, que se esforça até as últimas gotas de sangue e suor para superar obstáculos aparentemente intransponíveis a fim de atingir um fim satisfatório e, assim, passa por um processo de transformação para melhor. Saliento que, num romance, há dois modelos. Podemos utilizar apenas parte da fórmula. Um personagem com quem empatizamos que se esforça até as últimas gotas de sangue e suor para superar obstáculos aparentemente intransponíveis a fim de atingir um fim satisfatório. Por exemplo, o James Bond que nunca se transforma ao fim da história e, neste caso, a gente diz que o foco da trama está na ação. Podemos também no romance utilizar a fórmula completa, ou seja, no fim da história o personagem aprendeu uma lição e se tornou uma pessoa diferente. Neste caso, o foco da trama está no personagem. Aqui a gente diz que se estabeleceu um arco do personagem, pois ele se transformou ao viver a aventura. Na utilização de storytelling empresarial há coisa diferente. Precisamos utilizar a fórmula completa. Storytelling empresarial é usado para emocionar, para nos fazer sentir transformados. Eu era infeliz antes de comprar o seguro da sua empresa, agora me sinto feliz, uma nova pessoa, porque se a minha casa pegar fogo, você me pagará outra. Já quando a finalidade do storytelling é a nossa transformação pessoal, bem, já estou dizendo, transformação. Usa-se a fórmula completa. Tenho de sentir que ao realinhar as histórias da minha vida, eu me transformo noutra pessoa. Dessa forma, o para melhor é essencial. Na sequência das lições, isto ficará bem claro. Storytelling é storytelling, mas gerir um departamento de recursos humanos não é exatamente o mesmo que produzir um script para a novela das nove ou escrever um Senhor dos Anéis ou ir a uma sessão com o psicanalista. O romance, engajando a audiência, objetivo e obstáculos. Nas quase quatro décadas lidando com a história, duas perguntas teimam em aparecer em eventos ou em conversas particulares. Primeira, se o meu inglês é melhor do que o do Dan Brown e a minha história é tão empolgante quanto a dele, por que ninguém gosta de ler o que escrevo? Segunda, qual o segredo do Dan Brown? Pois é. Você já passou por isso? O seu melhor amigo leu 45 das suas 379 páginas e devolveu o manuscrito alegando estar com câncer terminal e não ter mais tempo para continuar porque fará um cruzeiro ao redor deste mundo antes de encontrar-se com o Criador no outro plano. Certa vez, em Nova York, conheci uma senhora com um câncer terminal genuíno e o medo dela era morrer antes de terminar de ler Anjos e Demônios. Indiretamente, apontei que o último capítulo em geral mostra o desfecho da trama, mas ela já foi dizendo que nem pensar perderia as emoções do thriller ao qual estava colada. Como Dan Brown constrói o texto para alguém querer viver um pouquinho mais, nem que só o suficiente para experimentar as emoções contidas nas suas páginas? Segredo, Dan Brown engaja o leitor com uma narrativa cujos objetivos e obstáculos são claros e bem construídos em sequências que chamamos de cenas que seguem uma estrutura usada há milênios. E quando falo a respeito de cena bem estruturada que engaja o leitor, cria momentos inesquecíveis e ajuda a vender o livro. Surgem mais duas perguntas. Primeira, se eu escrever a cena perfeita, serei publicado e lido? A minha peça fará sucesso, meu filme será campeão de bilheteria? Segunda, o que eu faço para escrever uma cena verdadeiramente inesquecível? Pasme ou comemore, a cena perfeita não existe, é uma abstração. Se fosse possível escrever a cena perfeita, nós a programaríamos num computador e produziríamos um best-seller a cada segundo. Receita Um tiquinho de suspense Tudo começa com um personagem com quem empatizamos. Pode ser o herói ou o vilão da cena, desejando realizar um intento ou querendo prevenir um desastre. Mas coisas acontecem, obstáculos internos ou externos, que não o deixam conseguir tão facilmente o que quer. Nesta receita, acrescentamos um tiquinho de suspense. Acho que sei o que vai acontecer, mas não tenho certeza. Ou de mistério. O que está acontecendo aqui? E pronto. Tenho o leitor engajado. Uma vez que o leitor está colado à trama, levá-lo através dos demais elementos da cena torna-se muito fácil. A perfeição está nos olhos de quem vê. O estilo é uma questão de gosto, mas a estrutura é muito bem compreendida. Embora ninguém consiga escrever a cena perfeita, há como escrever a cena perfeitamente estruturada. E como se sabe que uma cena estaria mal estruturada? Simples. Cena mal estruturada não engaja, o leitor desiste. Por que continuar lendo? Se comprou um livro para experimentar emoções semelhantes às de andar de montanha russa ou de passear no trenzinho da Casa do Terror, isto é, a partir de uma posição segura, espera-se desconhecer o que virá a seguir na trama. Se o passeio não levar a nada, não tiver um objetivo, não houver altos e baixos e frios na barriga, obstáculos, se não tiver uma vontade louca de descobrir se aquilo lá na frente é uma caveira, um vampiro ou um fantasma, mistério, se não se segurar porque acha que agora vai despencar para valer, suspense, por que continuar lendo? Randy Ingramson, um americano doutor de textos a quem admiro, define isto muito bem. O seu leitor, aqui o parafraseio, está lendo a obra de ficção que comprou porque nela você lhe fornece uma experiência emocional poderosa. Se você estiver escrevendo um romance romântico feminino, deve criar na sua leitora a ilusão de que ela está se apaixonado. Se você estiver escrevendo um thriller, você deve criar no seu leitor a ilusão de que ele está em perigo mortal e tem apenas uma chance mínima de salvar a sua vida. e a de toda a humanidade. Se você estiver escrevendo fantasia, deve criar no seu leitor a ilusão de que ele, na verdade, faz parte de outro mundo onde tudo é diferente, maravilhoso e mágico e assim por diante para todos os outros gêneros. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Até a próxima história!